Quando a gente começou a se relacionar, e a Sofia era bem pequenininha, a gente falava entre a gente algo do tipo, primeiro a gente tinha receio, a gente não demonstrava, né, como se fossem amigas e tal, tudo mais. Até que ela, um dia a gente estava no carro, né, e a gente também começou a demonstrar mais. Aí ela lá atrás falou assim, parece que vocês têm um casamento. Aí a gente falou, ah, e se a gente tivesse um casamento, seria, né, alguma questão e tal? E aí nesse momento ela falou, primeiro você vai ter que casar com um homem. E aí a resposta que eu falei, a mamãe não sempre fala pra você, quando duas pessoas se amam, isso que é o que importa, é o amor? Eu vi lá na cadeirinha atrás, ela falou, mamãe, você ama a Tia Nath? E aí eu falei, eu amo muito. E ela, Tia Nath, você ama a mamãe? Gente, eu juro, foi assim. E aí a Nath falou, eu amo demais. E ela, então vocês podem se casar! Eu sou Natália Dalmas, jornalista. Sou Lorena Coutinho, também jornalista. A gente se conheceu em 2011. Nós duas jornalistas, trabalhávamos numa emissora de TV. E eu já estava por lá há algum tempo, como estagiária e tal. E aí eles trouxeram repórteres de vários cantos do Brasil pra trabalhar em São Paulo. Eu sou paulistana, nascida aqui, né? E aí a Lorena foi uma dessas repórteres. Eu estava de costas, assim, e ela, eu lembro do salto, do barulho do salto alto dela chegando. E era um momento meio de almoço, então não tinha ninguém, só tinha eu. E aí ela chegou toda gata, assim, eu achei ela gata, sabe? Eu lembro de olhar, a gente se apresentou, que legal, bem-vinda e tal. Imagina, você chega de Brasília sem conhecer ninguém. Quase que uma lei da sobrevivência, né? Com quem que eu posso contar? E foi o primeiro contato visual, assim, sabe? Eu falei, eu quero me aproximar dessa mulher. Até então, absolutamente nada, apenas amizade. Até porque eu era casada, né? E o meu ex morava em Brasília e eu vim pra São Paulo com uma promoção. Então eu vim e ele ficou. Falei, cara, que louco. Ela foi no final de semana, saiu do trabalho, pegou um avião, foi pra Brasília, voltou. Eu sentei com ela e falei, Lorena, assim, o que você tá fazendo da sua vida? E ela, que é essa coisa, essa exuberância, essa risada, desabou, assim, começou a chorar. E naquele momento eu realmente comecei a repensar sobre o meu casamento, que eu não tava feliz. Já fazia muito tempo que eu não tava feliz. E não tinha correlação ainda com a questão da orientação sexual. Hoje eu entendo que talvez por trás já tinha essa questão da sexualidade. Eu tinha o marido, eu tinha a filha e eu tive o cachorro. Mas eu fiz o que todo mundo queria, mas eu não tava feliz. Depois desse papo, né, do que você tá fazendo da sua vida, a Lorena se separou. Até que um dia na casa de um amigo nosso, aliás, padrinho do nosso casamento, Tom, eu falei, vou, vou tentar. E naquele momento ela ainda relutou, viu? Falou, fez assim e tal. Eu estranhei, eu falei, o que que é? E aí eu falei, ah, se você não quiser, tudo bem. E continuou a conversa, assim. Eu falei, eu não vou chegar de novo, né? E aí, eu acho que ela se arrependeu. Tá, pensou bem. Dez segundos depois. Foi assim mesmo. E aí ela veio e... Aí a gente deu um beijo, vários beijos. É. Eu jamais imaginava que um dia eu poderia viver realmente com uma mulher, né? De falar pra sociedade e gritar, eu sou lésbica. Jamais eu não conseguia nem falar a palavra lésbica, né? Pra um casal se estabelecer, ele precisa de algumas coisas. Das famílias, das instituições legais e tal. Esses casais mais longevos não tiveram isso. Muito pelo contrário. Eles ainda foram patologizados, ainda foram considerados como anormais. Pessoas esquisitas e fora, completamente fora da norma. Então, eles, a grande diferença é essa. Eles não têm apoio familiar. Eles não têm apoio de nenhuma instituição. Isso vai acontecer há muito pouco tempo, né? Você pensa na família. Você pensa na sociedade. Você pensa na não aceitação de todos. No trabalho. Como é que vai ser. Nós somos da TV. Então, tem todo esse suposto glamour que, na verdade, não existe. Então, vem tudo isso na cabeça, sabe? A Lorena, como minha amiga, eu sempre a levava nos lugares e tal. A gente começou, a gente estava juntas já, mas não ficava se encostando e tal. E eu a levei na casa da minha avó num churrasco. Minha família já conhecia, porque a gente sempre saia juntas e tal. E nesse churrasco, eu tomei umas, ela também. E aí, você vai ficando solta, né? Então, eu lá, não sei o que. Aí, pega na perna, não sei o que. Aí, a Lorena me falou, porque eu acho que eu peguei na perna dela meio demais, assim. Mais do que uma amiga. Quando a gente foi embora, ela falou, eu acho que a sua família percebeu. Então, eu falei, bom, é só eu chegar na casa da minha avó e falar pra ela. Então, foi bem assim, o plá. Oi, vó, tal. E aí? Não, poxa, vó. Não, é isso mesmo. Estou com ela, tal. Ela estava sentada, assim. Ela falou, isso não é normal. Aí, eu lembro de eu pensar, falei, nossa, essa conversa vai ser completamente diferente do que eu tinha imaginado. E aí, assim, foi uma conversa super difícil, bem difícil mesmo, mas que eu banquei muito, sabe? Eu falei, vó, assim, é isso. Eu falei, eu entendo se a senhora não gostar, não aceitar e tal, mas são as minhas escolhas. Então, assim, na minha casa, é isso. Não vou esconder, né? E tal. Na sua, falei, se pra senhora for uma questão, eu posso sentar ali, a Lorena senta aqui. E aí, quando começa a conviver, ela fala, olha, que não é que é normal, né? Mas é bom a gente deixar claro, assim, né? Temos toda uma posição de privilégio. Duas mulheres brancas, loiras, jornalistas, temos o nosso trabalho. Então, assim, eu gosto de trazer isso, né? E essa reflexão, porque, possivelmente, eu acho que vou falar com certeza. Se eu fosse uma mulher preta, com cabelo raspado, tivesse desempregada, possivelmente a família dela não me aceitaria. E a minha também. Então, assim, acho que é importante a gente trazer essa discussão, né? E o casamento foi a consagração dessa ordem. É, às vezes tem aqueles casamentos que você fala assim, ah, vou convidar o sobrinho de fulano que você não vê há um ano. Não. A gente convidou, todas as pessoas que estavam lá, eram pessoas que realmente fizeram parte em algum momento da nossa vida, que realmente eram muito importantes. A cerimonialista, né, foi uma grande amiga minha de infância, que é lésbica, né, a Ana Gabriela. Eu sei que todo mundo vai falar que o seu casamento foi inesquecível, mas é engraçado porque as pessoas mesmo falam, né? Nossa, eu nunca vi um casamento tão potente assim, sabe? Eu acho que nos nossos votos, a gente falou, foi muito intenso, foi muito bonito, assim, muito verdadeiro, sem grandes promessas, realmente vivendo hoje, prometendo o que nós somos capazes de fazer hoje, sabe? Sendo honestas uma com a outra, né? E trabalhando o principal com respeito, porque acho que é isso que vale para nós duas, isso que vale para a sociedade. Então, as pessoas que estavam ali, estavam vivendo junto com a gente, sabe? Vibrando, chorando. Então, foi muito lindo. Se a gente não puder se experimentar, a gente fica fechada numa casa, isolada, num ambiente super... A gente não vai saber da gente, e a gente só vai saber da gente se a gente se experimentar. A libertação demorou, mas quando libertou também foi bom demais. Música Legenda Adriana Zanotto